Fui fazer meu samba na mesa de um budiquim Depois de umas e outras o samba ficou assim Fui fazer meu samba na mesa de um budiquim Depois de umas e outras o samba ficou assim Estrambonático, palipopético, civalenítico, estapafúrdico Protopológico, antropofágico, presolopépipo Atroverático, batulhi tétrico Pratofinângulo, calotolético Calambolângulo, posolométrico Pratofilônica, protopolágico Canecalônica, posolométrico Pratofilônica, protopolágico Canecalônica É isso aí, é isso aí Ninguém entendeu nada Eu também não entendi É isso aí, é isso aí É isso aí, ninguém entendeu nada Eu então vou repetir Estrambonático, palipopético Civalenítico, estapafúrdico Protopológico, antropofágico Presolopépipo, atroverático Batulhi tétrico Pratofinângulo, calotolético Carambolango, posolométrico Pratofilônica, protopolágico Canecalônica, posolométrico Pratofilônica, protopolágico Canecalônica É isso aí, é isso aí Ninguém entendeu nada Eu também não entendi É isso aí, é isso aí Ninguém entendeu nada Eu também não entendi 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 E aí